Vamos de informações do setor policial, gente, olha só, a Polícia Rodoviária Federal prendeu sabe quanto, gente, 11 quilos de maconha que estava em uma mochila, gente. Aqui na BR-262, o Alfredo Neto tem as informações. A PRF prendeu uma mulher na tarde dessa terça-feira na BR-262, no quilômetro 23, na base da Polícia Rodoviária Federal, às margens da BR-262. Os policiais faziam a fiscalização de rotina quando abordaram um ônibus que fazia a linha Campo Grande Brasilândia. As pessoas do ônibus foram submetidas a uma entrevista. Uma mulher acabou apresentando nervosismo. Ao verificar a bagagem dela, os policiais encontraram 11,2 quilos de maconha. Ela recebeu voz de prisão, foi trazida para a primeira delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas, aonde recebeu voz de prisão em flagrante, foi levada para o presídio feminino e vai aguardar para o julgamento em regime fechado. A droga foi apreendida e será apresentada à justiça para posterior queima, em uma das caldeiras das fábricas pertencentes a Três Lagoas, assim que a justiça determinar. Então, vamos lá.